Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, sem amor, sem fim Coração que manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho o coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, sem amor, sem fim Doce, doce, que beijinho doce foi Que amor sem fim Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, sem amor, sem fim Coração que manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho o coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, sem amor, sem fim Doce, doce, doce foi ele quando o amor vai Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Doce, doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Doce, 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 doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Legenda Adriana Zanotto